Um mundo fantástico, cheio de super-heróis e de coisas que parecem impossíveis. É o mundo dos quadrinhos, os desenhos são capazes de contar histórias hiper-criativas e tem uma legião de fãs. Que nem o Paulo, ele coleciona quadrinhos há mais de 40 anos. Praticamente eu aprendi a ler com o Gibi e o Gibi, o que eu tenho de cultura, praticamente eu adquiri em cima de quadrinhos. O Rodrigo também começou bem cedo. Já tem mais de 4 mil exemplares na coleção. E essa paixão veio dos desenhos animados. Na verdade eu fui alfabetizado lendo Turma da Mônica, né? Eu acho que a maioria de nós brasileiros fomos alfabetizados com quadrinhos. E na adolescência despertou a vontade de colecionar mesmo, de comprar para guardar. E eu deixava de comer o lanche do colégio para pegar o dinheiro que meu pai dava para comprar os gibis, os quadrinhos. As crianças adoram esse mundo. Olha aí o Mábio. Ele tem 4 anos. Me conta uma coisa, o que é essa camisa? É do Capção Amé. É essa daqui, ó, que você tá. Do Flash. O que você acha que é importante incentivar esse tipo de coisa? É criatividade mesmo, mas assim, não saindo da realidade. Tem que saber distinguir o que é real e o que é virtual. E alguns querem se fantasiar como os personagens que mais gostam. A Adriana hoje veio toda caracterizada de zumbi. Sim. E conta por quê? Por causa que meu padrasto, ele fez uma HQ de zumbi, chamada Sabelha dos Famintos, e eu vim caracterizada da HQ. Você acha interessante essa questão dos quadrinhos? Qual é o tipo de história que você mais gosta? Eu gosto de histórias que buscam a fantasia, que fogem do mundo real. Nessa feira de quadrinhos também tem artistas que criam as suas próprias histórias. Esse aqui é um quadrinho de terror, inspirado no maior acidente radioativo do Brasil, que ocorreu em Goiânia, o Césio 137. Você passa em Abadir de Goiás, perto do depósito radioativo do Césio, né? E os assassinos, no caso, eles podem ou não ser produto do resultado do Césio 137. E não tem só os gibis, não. Tem muitos produtos que são inspirados nos gibis. Que nem os quadros aqui que o Ili tá vendendo. Tem quadros de todos os tipos, né, Ili? Tenho, tenho sim. A gente trabalha com HQs, com séries. Muitas inspirações, né? Aqui tô vendo filmes, o que mais? Isso, cultura pop em geral, revistas, enquadrinhos, de tudo. A gente tenta atender todos os públicos. Além dos quadros, também tem filmes, camisetas, brinquedos e até bottoms. O que vocês estão escolhendo aqui? Broches. Broches de quente? Five Nights. E o que que ele é? É um monstro que ataca... Um policial numa pizzaria. É. É mesmo? Sim. Vocês gostam dele? Sim, muito. Me conta, o que que você gosta de gibis? Mais ou menos. Eu vim aqui mais por causa das correntes e dos bonecos. A feira é uma forma de juntar todos os apaixonados pelos quadrinhos. Eu acho que também tem uma coisa bem bacana, é a união. É a união entre quem tá produzindo, quem tá colecionando e quem tá conhecendo agora mesmo. Eu vou para o fim. Eu vou para o fim. É a união entre o som. Eu vou para o fim. Eu vou para o fim.